Lá, lá, ya, lá, ya Lá, ya, lá, lá, lá Lá, ya, lá, ya, lá, ya Lá, lá, ya, lá, ya Lá, ya, lá, lá, lá Lá, ya, lá, ya Sua mãe me ligou contando uma história Que a chuva levou todo equipamento Só deixou As roupa do varal Os limão do quintal E a pasta impermeável com os documentos Eu disse à filha como é que vai ser Ela disse não sei o que fazer Vem pra cá Bota ela no avião Que eu durmo no chão Fica calma, não tem pressa Tudo vai se resolver Quando eu vi no aeroporto No seu rosto o descosto cheio Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência é o assiência Que é o tempo Vou descobrir Acordou de manhã Sentou-se na mesa Olhou para mim Com a cara surpresa E o café E o café Uma longa lição Uma longa lição Sobre democracia Enquanto isso eu pensava Por que não divide Por que não divide a pia? Quando eu vi no aeroporto No seu rosto No seu rosto o descosto cheio Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência é o assiência O tempo vai descobrir Elizalaya Lá, lá, llloa, lá, lillá Lá, lá, lóel, lá, 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 lá Lá, 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 lão, lá, yeah Lá, 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 l통, lá, lão, lá healthcare Lá, lá, lão, lá, lão, lá Amém. 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 Amém.